Choro Choro a verdade da vida Sabendo que me enganei Ilusão Em tudo eu te encontrei Hoje a certeza do amor Tanto lugar a saudade Solidão Só tu és a realidade Quem da vida espera A felicidade Há de ver que ela dura bem pouco O tempo de uma flor Não peçam muito a ninguém Ninguém tem muito pra dar Coração Esquece o verbo amar Vamos sorrir Fazer bem E não sofrer Sonhar O amor Um dia nos enganará Solidão Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Não peçam muito a ninguém Ninguém tem Ninguém tem muito pra dar Coração Esquece o verbo amar Vamos sorrir Vamos sorrir Fazer bem Vão voltar Vão voltar Vão voltar Vão voltar